Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2015 para o segundo semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão número 17. A questão dizia assim, um fio de diâmetro 1 milímetro e comprimento 2 metros possui resistência de 250 miliômes. Então, consultando a tabela, podemos afirmar que este fio é feito de, considere, π igual a 3. Então, para resolver essa questão, a gente vai usar a segunda lei de Ohm, que é a lei da rola. Resistência é igual a ρL sobre A. Quem errou? Resistividade do material. L é o comprimento do condutor e A é a área da seção transversal. Eu gosto de falar o seguinte, como a área é um círculo, essa área vai ser sempre igual a quem? πr². Então, a minha fórmula fica resistência é igual a ρL πr². Porém, a gente tem que ter alguns cuidados aqui. Ele falou do diâmetro é igual a 1 milímetro. Se o diâmetro é igual a 1 milímetro, o raio é a metade. Então, o raio vai ser igual a 0,5 milímetros, certo? Bom, outra que ele falou é o seguinte, que a resistência é de 250 miliômes. Ou seja, é só dividir esse cara por 1.000, então vai ficar 0,25,11. Substituindo os valores agora ali encontrados, a gente sabe que é 0,25 é igual a ρ vezes o comprimento, que é de 2 metros, divididos por π, que multiplica 0,5 milímetros. A gente pode botar como 5 vezes 10 a menos 4 metros e elevar esse cara ao quadrado. Então, a gente pode ter o seguinte, aqui no lugar do π, eu vou colocar 3 de uma vez, tá? Então, é 3, porque ele mandou considerar π igual a 3. Então, aqui vai ficar 0,25 vezes 3, vezes 5 ao quadrado, vai dar 25 vezes 10 a menos 8. Tudo isso divididos por 2 vai ser igual a ρ. Quando a gente faz essa conta aqui, o ρ vai ficar 18,75 vezes 10 a menos 8, divididos por 2. Isso vai me dar 9,375 vezes 10 a menos 8, né? É metro por ohms, ou ohms por metro, certo? Bom, 9,375 é aproximadamente 9,4 vezes 10 a oitava. Então, o material é o ferro, que está na letra C, a resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo. E aí E aí